Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos gravar uma planilha para você que precisa de movimento do caixa, o controle de recebimento de cartões, o pessoal me pede bastante, o contas a pagar e aqui um recebimento de clientes, que aí você vai separar o recebimento dos clientes e da baixa, e vai separar o recebimento dos cartões para você controlar o que é débito e crédito e o dia que vai receber e poder dar baixa dos cartões que receberam, tá? Eu vou mostrar como funciona agora, tá? Não esqueça de se inscrever em nosso canal, indica nossas planilhas para os amigos aí, tá? Aqui está nosso zap, nosso e-mail, ligue para nós, qualquer dúvida pode estar falando comigo, tá? Marcos Turin, e estamos aqui para atender você, tá? Ok, então aqui, ó, você está vendo esse menu principal, deixa eu explicar certinho, ó, o movimento do caixa é onde você lança o que entra e o que sai, tá? Tudo que entra e sai passa pelo caixa, que é esse primeiro ícone, tá? O recebimento de cartões, aqui você vai lançar cada cartão e vai controlar o recebimento, tá? Conforme você vai dando baixa aqui, ele vai zerando lá e fica ok. Aqui nós temos o contas a pagar, que você lança o que você deve, o futuro, e dá baixa, só para controlar o que deve, os vencimentos, né? E depois você vem aqui e baixa ele, no pago. E o recebimento de clientes é igual o contas a pagar, só que é o contrário. Aqui é o que você tem para receber. Eu fiz separado porque fica mais fácil para você se organizar. Então agora eu vou explicar, tá? O movimento do caixa, ele tem os filtros, todas as nossas planilhas tem esses filtros, tá? Para você filtrar aqui por dia, ele vai dar o total. Se eu quiser filtrar aqui por conta, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber só o que é receita de crédito, serviços, vendas, daí ele vai filtrar. Tudo eu posso imprimir, tá? E aí você vai poder olhar bem certinho. Quando você recebe a planilha, você vai ver que ela tem lançamentos, que são exemplos. Essa parte aqui é onde você lança, tá? E é uma infinidade de linhas aqui, são milhares de linhas. Onde você vai lançar e poder filtrar. Mas aí você clica aqui em seleciona lançamentos e deleta. E vai começar, ele vai ficar zerado, onde você vai começar a lançar. Então, aqui eu coloquei o lançamento, a data, você vai seguindo o que está pedindo no cabeçalho, tá? A data, o documento, tipo de conta. Essa é a conta de água, luz, telefone, aluguel. Ou se é receita, por exemplo, receita de serviço, receita de crédito, cartão crédito, receita cartão débito, receita de venda, ou avista, ou serviço, né? Então, você vai colocar aqui. E tudo que é receita, você vai colocar no crédito, tá? Ou o lançamento é débito, ou ele é crédito. Ou você vai lançar na coluna débito, se for saída. Ou na coluna crédito, se for entrada, tá bom? Então, por exemplo, aqui depois você coloca o nome da pessoa que você pagou ou recebeu. O histórico, né? Por exemplo, aqui, pagamento de salário. Saiu R$ 900,00. E aqui, por último, você vai colocar qual tipo de banco. Se foi o caixa interno, por exemplo, só o caixa de dinheiro. Ou se foi no banco, o dinheiro saiu do Banco do Brasil, ou entrou no Banco do Brasil. Ó, o caixa. Aqui saiu do caixa, aqui entrou no banco, que foi os cartões de crédito, que entrou lá o recebimento. Tá, pessoal? E você vai dar entrada e saída tudo aqui no caixa. Depois você vai poder filtrar aqui, por conta, por data, por mês, quanto entrou, quanto saiu. Se quiser filtrar por banco também, né? Quero saber tudo o que foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil entrou R$ 1.700,00, saiu R$ 900,00, está com saldo R$ 900,00 e pouco. Se eu quiser saber o que é aqui o caixa. O caixa entrou R$ 1.800,00, entrou R$ 2.900,00, saiu R$ 1.025,00, sobrou R$ 1.875,00. E, se você imprimir, tá? Ó, daí ele vai sair na folha bem bonitinha para imprimir. Aí, quando você filtrou, você vai lá onde você filtrou, clica em selecionar tudo e dá OK. Ele vai voltar os lançamentos. Aí, sempre na linha de baixo. Por exemplo, vou colocar aqui dia 26 do 4, fazer o lançamento. Pedido número tal, eu comprei aqui, paguei a internet. Se for pagamento, né? Internet. Aí, sempre você vai repetir. Sempre que você pagou a internet, você vai lá, internet, internet. Aí, se quiser saber o ano inteiro, quanto você pagou na internet, água, luz, telefone, energia, contador, azeite tirada particular, você pode lançar. Paguei a internet, por exemplo, vou colocar uma empresa aqui. VCP internet, mensalidade. Como é saída, vai no débito. Então, saiu 180 do caixa. Beleza? Aí, mesma data, eu paguei aqui... Vamos colocar aqui mercado. Fez uma compra lá, material de consumo, você pode botar ali combustível, você pode botar lá manutenção de móveis, manutenção de veículos, manutenção de máquinas, equipamentos. O que você achar legal, para depois você poder filtrar, sempre você vai usar. Mercado. Quer saber quanto gastou no mercado? Colocar mercado. Compras, o que você gastou lá, você pode discriminar ali dentro do espaço. Tá? 160, saiu do banco. Beleza, daí, por exemplo, aqui está saindo dinheiro. Se você quiser aumentar o espaço aqui para você lançar histórico, você clica aqui em cima e puxa um pouquinho aqui, está vendo? Acho que não está para ver no vídeo, mas dá para... Você vai lá, entra a coluna A e F, puxa um pouquinho e ele aumenta, tá? Tem um espaçozinho aí que dá para sair na folha de impressão. Agora, faz de conta que... É... A parte do recebimento, deixa eu te mostrar. Se você fez uma venda à vista... Então, vou colocar aqui receita de venda, consumidor ou serviço, que foi à vista, aí você coloca lá, depende do seu serviço, né? Uma peça, por exemplo, você vendeu, entrou 160. Tudo que é à vista já vai direto para o caixa, tá? O que é venda que você fez no crédito, que é no fiado, você vai lá no contas a receber. Se for um cliente, você coloca no contas a receber, se está no prazo, na duplicata. Agora, se você vendeu no cartão, aí você vai... Você não vai lançar aqui, você vai lançar lá no recebimento de cartão. Para quê? Aí, quando você receber o cartão mesmo, que entrar no banco, aí você vai fazer o lançamento aqui no caixa, tá? Aqui no caixa, só entra a conta efetiva. Quando for a prazo, você tem uma conta para pagar. Então, você vai lá no contas a pagar, lança. Depois, quando você baixar lá o contas a pagar, ou quando você baixar o cartão, ou quando você baixar o contas a receber, aí que você vai fazer o lançamento aqui, tá? Ou é receita de cartão, receita de débito, ou é receita de serviço. Se for receita à vista, já vem direto para cá, tá bom? Então, entrou aqui uma venda à vista. Vamos colocar aqui no banco. Aí, faz de conta que hoje, entrou autorização número 22, receita com cartão de débito. Você recebeu alguns cartões. Você recebeu lá 10 cartões. Aí, entrou aqui, com a sua companhia, né? Companhia de cartão. Sei lá qual a sua companhia. E aí, você vai... Recebimento. Aí, entrou lá 665,40. Então, entrou o cartão de crédito no banco. Então, esse saldo está lá no banco, tá? Aí, faz de conta que o banco, se você quiser lançar o valor já líquido, descontado a taxinha, ou se não, você... Entrou esse valor, aí você teve uma despesa lá no banco, tarifa de cartão. Então, é a taxa, né? Que é a operadora. Aí, você já faz o lançamento do débito. Mesma companhia. Taxa. Aí, entrou lá 25,80. Saiu do banco, né? Então, para você poder depois filtrar o banco e saber tudo que entrou e saiu. Beleza, pessoal? Bem fácil, né? Agora, eu vou mostrar como é que funciona lá a planilha de recebimento. Então, o caixa, tudo que entrou e saiu, passa pelo caixa. Movimentou o caixa, ele vai vir para cá, né? Se for a vir, você já vai direto para o caixa. Se for no prazo, ou contas a pagar, ou contas a receber, já vai direto ou no cartão, se for cartão, ou no contas a receber, se for cliente afiado. Ou no contas a pagar, se você deve, alguém vai pagar em três parcelas, duas e tal. Tá bom? Vamos voltar lá agora. Então, o caixa é o primeiro. O cartões, cartões, ele tem várias coisas lançadas aqui, tá vendo? De exemplo, você vai selecionar, deletar e começar a usar. Mas eu vou deixar esse aqui, tá? Então, faz de conta que lá, de... Ó, aqui está mostrando que eu tenho mil e pouco para receber. Aqui mostra já a taxa, já descontando a operadora. Aqui mostra o saldo a receber. E aqui já descontando já a taxa da operadora que eu coloquei aqui. Então, e para mim, sabe quanto que eu recebi, né? Então, eu recebi R$ 122,66, já recebi R$ 43,39. Ele vai zerando lá. Eu só coloco o dia que eu recebi aqui. Daí, quando eu baixei aqui, aí eu faço o lançamento no caixa do total. Se ele entrou no banco, se ele entrou, por exemplo, se ele trabalha no Cicred, outro banco, Bradesco, Brasil. Aí você faz no banco que você colocou. Aqui você só controla o recebimento e o... E o... Quantidade, né? Daí você vai poder filtrar ali que dia que vai entrar, ó. Aqui mostra... O dia que vai receber, né? Então, você pode filtrar lá. Quero saber quanto que eu vou receber em maio. Em maio tem... Tanto para receber, ó. Aqui não foi baixado ainda. Tá? Em abril, junho, agosto. Então, tá. Se eu quiser baixar tudo, é só vir aqui, ó. R$138,96, R$128,35, R$12,06. Daí, você vai baixando. Tá? E ele vai zerando aqui. Vai mostrando... E aqui vai zerando o saldo. Eu posso filtrar aqui por cliente. Posso filtrar por data que eu lancei. Posso filtrar aqui tudo que é... Um, por exemplo, é débito. Eu posso filtrar... Aqui também tem a companhia, né? Se é débito, se é crédito, se é em duas vezes, se é em três vezes. Tá? Então, nós fizemos assim, ó. Aqui, por exemplo, eu lancei a data que foi feita a venda. O número do cartão. O nome da pessoa. Se foi débito ou crédito. Débito, por exemplo, entra em um dia. Você coloca um dia, ele já vai puxar aqui automático, ó. Um dia. O valor e a taxa do débito. 2,5. Ele já vai dar automático aqui. Aqui porque eu baixei já, tá? Se eu deletar aqui, ó. Você vai ver que ele ficou 146. Descontou 2,5%. Ficou... Sobrou 146. Aí, quando você vem aqui e recebeu ele... Amanhã, por exemplo, um dia depois, você vem aqui e dá baixa. Ó, pra zerar lá na frente, ó. 26,2. Tá? Agora eu vou fazer um lançamento. Então, alguns lançamentos pra você ver. O quantos a pagar o receber também vai ser bem parecido com esse aqui. Só que é mais simples. Então, eu fiz uma venda dia 15, do 5. Documento número tal. Do Marcos, Paulo. Débito, uma vez, um dia que vai cair. Tem uma observação, se você quiser preencher alguma coisa. Qual que era o valor da venda? Então, vendeu por 250 reais. 2,5. Beleza, tá lançado. Vai sobrar 243. Tá? Quando você baixar aqui, aí você vai lançar no caixa. Só quando... Você só lança no caixa só quando você baixar, tá? Agora, aqui, aqui, do 5, foi outra venda. Vamos pegar aqui, foi da Juliana. Vamos fazer o que foi no crédito. Crédito direto em 30 dias. Crédito. Você vai colocar 30 dias. Ela já jogou lá pra 14, 6. Valor de 335. Agora, é 3,5% no crédito. Ele já passou lá. Agora, vamos fazer o que foi. Uma venda. Em 3 vezes, ó. Então, você vai fazer o seguinte. Quando é em 3 vezes, ó. Gabriela da Cunha. Você vai colocar crédito, igual eu fiz ali, ó. Crédito. 3 vezes. Aí, você vai colocar a primeira em 30 dias. Você vai receber. Você divide lá. Você vendeu por 3,90. Aí, você vai fazer 3 parcelas de 130. A taxa é 3,90. Que é no crédito parcelado. Daí, a segunda venda. Você repete. Dá um control dele. Repete de cima. Mesma data. Mesmo nome. Mesma condição. A segunda parcela. Você vai receber em 60 dias. Aí, você coloca 60. Pra ele puxar a data aqui. Pra você saber que dia que vai baixar. 130 de novo. E o control D, mesma parcela. Agora, aqui, mesma data de venda. Terceira parcela. Gabriela, 3 vezes. Agora, 90 dias. Se for em 4 vezes, 5 vezes, você faz a mesma coisa. Coloca aqui pra você repetir. Daí, quando você filtrar aqui, vai aparecer tudo que é lançado. Mesmo valor. Então, somando aqui, vai dar os 3,90. Tá? E 13 do 8. Aqui, 90 dias. Se eu filtrar aqui, ó. Por exemplo. Só o que é crédito em 3 vezes. Vai aparecer as vendas que eu fiz. Gabriela em 3 vezes. Aí, se tiver baixado alguma. Eu baixei essa, por exemplo. Baixei essa de 130. Ele vai baixar só aquela. Ah, mas tem que colocar o valor que está ali, né? Ó. 124.93 foi o valor que vai sobrar. E aqui foi 138.48. Que é o que está aqui no final, tá? Ó. Tá vendo que aí vai zerar aqui no final. Já descontando a taxa. E aqui coloca a data do recebimento. Tá. Aí, se eu quiser filtrar por pessoa também, eu posso. Eu quero saber só, por exemplo. A Gabriela. Vamos ver lá. Foi a venda de 3,90 que eu fiz agora. Se for em duas vezes, você coloca crédito duas vezes, ó. Que nem está aqui, ó. Crédito duas vezes. Ou crédito uma vez. Tá. O que é débito? Você põe um dia. O que é... Aí, conforme a sua operadora trabalha, tá? E aí, você coloca a taxa e ele já vai descontar. Beleza, pessoal? Essa daqui é de recebimento. Agora, eu vou mostrar como funciona o contas a pagar e o receber. Então, o controle de cartões, o caixa, o que entra e sai. O contas a pagar. O contas a pagar é onde você lança tudo o que você deve. Tá vendo que eu lancei algumas coisas. Você vai lançar o vencimento, a emissão do que você deve, o documento, o número, para quem você deve, o fornecedor, o valor, o histórico. Aqui você pode aumentar um pouquinho, tá? E aqui, da baixa, se foi pago. E aí, ele vai zerando. Então, tá. Vamos fazer um lançamento, só para você ver. Você comprou, ela vai vencer dia 15 do 8. Comprou na data 15 do 7. Documento número 56. Mercado. Comprou, fez compra lá de 135 reais. Que vai vencer nessa data, né? Já ficou automático aqui no apagar. Então, você vai saber tudo o que você deve. Tudo o que você já pagou. E aí, no que está em aberto, tá? Se você quiser depois filtrar, você filtra. Se eu quiser agora vencer 15 do 9, é... Mesma data. Comprou lá... Printmaster. Comprou lá... 180, que foi 5 cartuchos. Toner. 180 reais. Daí, para dar baixa, é só vir aqui, ó. No dia que chegar lá na data. 135. Você deu baixa aqui. Colocou a data que você pagou. E aí, você faz esse lançamento no caixa. Então, quando você lançou aqui o apagar, ele não foi para o caixa, né? Você vai lançar no caixa agora, agora que você deu baixa. Daí, você vai vir aqui no caixa. Você vai colocar ali 15 do 8. Tal... Foi manutenção... Ah, foi ali, foi compras, né? Mercado. Então, só vai para o caixa quando você saiu o dinheiro. Quando você usou o dinheiro do caixa para pagar lá, né? Enquanto não apagar, ainda não saiu. Tá? Beleza, já lancei aqui. Então, você dá baixa lá e já lança no caixa para onde que foi a despesa, né? Para poder discriminar depois e filtrar pela conta. E aqui, o Tine está em apagar ainda. Está devendo ainda. Então, você vai saber. Se eu quiser filtrar agora todo mundo que eu devo, eu venho aqui na coluna do apagar. Tiro aqui as... O que está zerado e as vazias, né? Ele fez um relatório só do que eu devo. Tá? Agora, eu vou voltar ao normal aqui. Agora, se eu quiser filtrar agora todo mundo que eu... Eu quero saber só o que eu paguei. Eu tiro as vazias e dou OK. Ele vai filtrar aqui e mostrar só o que eu já paguei. Então, aqui, ó. Mostrou o saldo aqui em cima. Só tudo pago. Se eu quiser filtrar um cliente só. Quero filtrar um cliente. Vamos pegar o Paulo, que tem vários lançamentos, ó. O Paulo, eu comprei R$2.500, paguei R$1.500 e devo R$1.000. Que é essas duas aqui, ó. Aí, quando eu pagar, só venho aqui no pago, ó. Pronto. Ele zerou. Tudinho. E eu posso imprimir a ficha de quem eu quiser, tá? E o contas a receber? Vamos lá. Contas a receber é a mesma coisa. Só que aqui, você vai lançar os clientes, tá? Faz de conta que o cliente comprou na sua loja. Fiado. 15 do 8 vai vencer. 15 do 7 foi o serviço. Valor. Aí, a Gabriela. Da rocha. Foi 600. Foi 335. Que foi compras. Aí, você coloca lá. Se foi compra, serviço, você coloca discriminado aqui, tá? Peça. Daí, você pode aumentar aqui. Porque ainda... Deixa eu ver. Ctrl P. Vamos visualizar aqui. Ó, você sabe que tem espaço aqui, né? Pode aumentar, tá? E aqui a margem, você pode configurar ela pra ficar maior ainda, tá? Daí, por exemplo, você configurou a margem, daí você consegue... Ter mais espaço pra mexer aqui nas colunas, ó. E aí, você consegue editar, ó. Compras, serviços... Se você fez serviço de alguma coisa, você coloca lá. Então, ela tá devendo ali 335, o Marcos tá devendo 5.555. E você pode ver que quando zero, ele fica... Quando você dá baixa, ele zero, ó. Por exemplo, vamos dar baixa desse Paulo Ricardo, 500, ó. Pagou dia 15 do 5. Então, eu vou saber tudo que eu tenho pra receber, o que eu tenho pra pagar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver um geralzão. Eu tenho 7 mil de cliente pra receber. Eu tenho 1.600 pra pagar. Eu tenho de cartões 1.600 que vai entrar de cartão, que é os débito e crédito. E eu posso filtrar todo mundo, quem eu quiser, pelos filtros aqui, tá? E aqui no caixa, onde tudo vai convergir aqui no caixa. Tudo que você vai recebendo, vai vindo pro caixa. Se for à vista, já saiu do caixa de dinheiro. Você já lança automaticamente aqui no caixa. Já dá baixa do banco ou do caixa, conforme você precisa. Tá, pessoal? Essa daqui é uma planilha bem legal, muito prática. Você que tá precisando, tá pedindo, pode controlar os cartões aí. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de comprar, curtir e ver nossas planilhas. Deus abençoe, em nome de Jesus, tá?